Vai Filipinho, é sua vez de jogar Sabe que eu vou te ganhar né, eu sou muito bom nesse jogo Ah, é isso que eu quero ver Laurinha, Filipinho, o que que foi mamãe? Acabei de vir lá da portaria e tem uma caixa que chegou pra vocês Uma caixa? Caixa de que? Ah, não sei, ainda não abri, mas eu acho que são roupinhas Uau, eu adoro ganhar roupinhas de presente, adoro looks novos Eu também, então cadê mamãe? Mostra logo Tá, mas antes de eu pegar a caixa a gente tem que guardar esse jogo Deixa a mamãe recolher todas as peças Porque não dá pra abrir caixinha com jogos espalhados Dá aqui as cartinhas E me dá aqui o tabuleiro Prontinho Pronto mamãe, já guardou o jogo, agora cadê a caixa? Tá aqui ó, olha aqui a caixa que chegou pra vocês Uma caixa enorme, sabe de onde que é? Ela é da Colorita Artesanato, isso mesmo Eu vou deixar o Instagram da Colorita bem aqui na tela pra vocês Pra vocês irem lá e seguir E já ficar por dentro de todas essas coisas lindas que eles tem lá Vou mostrar aqui pra vocês tudo que eles mandaram Pra Laurinha e pro Filipinho E vocês se gostarem de alguma peça Já corre lá pra garantir a sua Nossa mamãe, essa caixa é muito grande É enorme filha, tem muita coisa Será que tem coisa pra mim? Tem sim filha, a caixinha é pra você e pra Laurinha Oba! Então vamos lá amiguinhos, vamos abrir aqui a caixinha Olha só, ela vem embalada né, num papel direitinho Só que eu abri, porque tinha endereço Aí eu não ia deixar aparecendo É, vem nessa caixa aqui com esse coração transparente Olha que legal, vamos abrir Tem aqui uma cartinha Deixa eu abrir aqui a cartinha e deixa eu ler pra vocês Oi Laurinha e Filipinho Que coisa boa é poder presentear vocês com algumas roupinhas e acessórios muito especiais Espero que gostem e fiquem muito estilosos neste Halloween, Natal e em todos os dias Que sejam datas de muita diversão, assim como divertem tantas crianças que adoram acompanhar vocês Adoramos acompanhar suas postagens e queremos que saibam que nos inspiram muito Vocês estão recebendo essa caixinha com presentes, mas acima de tudo cheinha de amor Preparamos esse kit pra levarem muitos sorrisos e brincadeiras Afinal de contas, brincar é uma das melhores coisas que existem, né? Aproveitem muito cada momento e continuem seguindo a gente Porque acreditamos que esta parceria é muito legal Que vocês continuem sempre nos encantando Beijos coloritos e até a próxima Tia Carlin do Colorita Artesanato Aí aqui tem o Instagram dela Arroba colorita.artesanato Com dois O's no final Tem um telefone que eu vou deixar tudo aqui na tela pra vocês Então deixa eu começar mostrando as peças que vieram São peças lindas que vocês vão se apaixonar Olha só, vem em saquinhos assim Todas as peças individuais Com um selinho bonitinho Então vamos abrir E vamos tirar as peças pra mostrar pra vocês Olha só Nesse primeiro saquinho veio uma calcinha Olha que calcinha mais fofa Uma calcinha toda rosinha Com um elastiquinho na perna E veio esse vestido que eu fiquei apaixonada Olha que vestido mais lindo Tem um coração todo assim Irisado, né? Como que fala? Com esse brilho, né? Esse meio neon Olha que lindo E tem um monte de bolinhas aqui na sainha e na blusinha Olha que coisa mais linda Eu me apaixonei nesse vestido Gente, e tá tão cheirosa essas roupinhas Hum, muito cheirosa Então olha só Veio pra Laurinha Esse kitzinho aqui, dessa calcinha Com esse vestidinho Que eu amei Vamos abrir aqui mais coisas Deixa eu ver Vou deixar aqui por último esses aqui Vocês vão amar essa novidade Vamos abrir mais um aqui Esse aqui é pro Filipinho Deixa eu tirar aqui do saquinho Oba, roupinha pra mim É pra você mesmo, filho Olha só Tirei da embalagem Veio esse shortinho verdinho Olha que shortinho lindo Um shortinho verde Combinando com essa blusinha Toda de animaizinhos Olha que fofo Filipinho vai ficar muito estiloso Deixa eu ver aqui Olha, veio mais calcinha Vamos abrir aqui Olha só Uma calcinha cheia de letras Fofa demais, não é? Deixa eu ver aqui Mais um pra Laurinha Deixa eu achar aqui Vou abrir um de cada um Pro Filipinho não arrumar problema, né? Vocês sabem como que ele é Os dois são, né? Deixa eu pegar esse aqui Que eu achei lindinho também Vamos abrir aqui Olha só É um macacãozinho da galinha pintadinha Olha, tem a galinha pintadinha Tem o galo carijó O pintinho amarelinho A borboletinha E a dona baratinha Todos os personagens estão aqui Olha que lindo É uma jardineirazinha muito fofa Agora vamos ver mais um aqui Pro Filipinho Vamos abrir Olha mais um shortinho O Filipinho tá ficando cheio de roupas Ele adora, né? Ó, um short Com uma blusinha De foguete Olha, tem astronauta Ele adora essas coisas, né? Vocês sabem que ele é apaixonado E olha que lindo esse conjunto Shortinho com blusinha Muito fofo mesmo Aqui tem mais um macacãozinho, né? Tipo um bórezinho Ele é muito fofinho Desse aqui é do Chaves Olha que legal Professor Girafales Tem o Nhonho Dona Clotilde Chiquinha O Chaves Aqui é o Seu Madruga Deixa eu ver Quem mais? Ah, o Kiko tá aqui Gente, que legal Olha que bonitinho É igual aquele outro que eu mostrei Só que é em outra estampa Muito legal a estampa do Chaves Primeira vez que eu vejo Então deixa eu ver O que mais tem aqui Tem uns kitzinhos aqui Que são pro Natal E tem agora os kitzinhos de Halloween Vou mostrar primeiro os de Halloween Porque já tá mais perto, né? Então eu acredito que esse aqui Seja pro Filipinho Ó, uma jardineira Eu achei que fosse pra Laurinha Mas pelo... Como não tem nenhum de Halloween pra ele Eu acredito que seja dele Mas pelo modelinho aqui Eu achei que fosse de menina Mas a blusinha, ó É bem de menino Olha Colocar assim por dentro Aqui do... Da jardineira, ó Deixa eu tentar ajeitar aqui Pra vocês verem como que vai ficar A gente bota a blusinha toda aqui por dentro E vai ficar assim, ó Que lindo Uma cor verde assim Meio espacial, né? Meio gosma de monstro Dá pra ver que aqui tá tudo meio verdinho também De Frankenstein Remete muito a Frankenstein, né? Essa cor meio verde Então eu acredito que esse aqui Seja pro Filipinho Não tenho certeza Porque tem aqui um Pra Laurinha Só que é em vestido Por isso que eu achei que aquele ali fosse pro Filipinho Olha esse aqui que lindo Vem com essa calcinha verdinha Pra combinar E olha esse vestido Que coisa mais fofa Ainda vem escrito Gostosuras ou travessuras Frankenstein Frankenstein Tem balinhas Doces Olha Muito lindinha E essa manguinha de renda Que coisa mais fofa Ainda tem uma sainha de tule aqui também, ó De rendinha Rendinha É um tulezinho, né? Verde Olha que lindo Fiquei apaixonada nesse look aqui da Laurinha Aí vem aqui também Um outro kit Que tá aqui dentro Tão os dois juntos Eu acredito que seja Uma peça pra Laurinha E a outra pro Filipinho Olha que tem uma capa Que eu acredito que seja pro Filipinho Olha que lindo Uma capa pra botar com aquela roupinha aí Botar essa capa por cima E pra Laurinha Um chapéu de bruxa Olha só Um chapéu muito legal De repente a gente dobra assim um pouquinho Mas ficou um chapéu muito legal pra Laurinha Então deixa eu colocar aqui E agora Vou mostrar pra vocês Os looks que eu me apaixonei Que são os looks de Natal Começar pela roupinha do Filipinho Deixa eu abrir aqui Tirar aqui de dentro Olha só Vem uma blusinha cheia de Papai Noel Olha que lindo, gente Eu tô apaixonada Muito lindo A cara do Natal, né? Claro que Papai Noel E parece até uma roupa de Papai Noel, né? Olha isso Que macacão mais lindo Tem um cinto Tem a fivela Olha que graça Aí a gente vai colocar a blusinha aqui por dentro Olha Deixa eu ajeitar aqui Vamos arrumar tudo direitinho E vai ficar assim, ó Olha que lindinho O look de Natal pro Filipinho Uma graça, né? Deixa eu colocar aqui também Agora temos um look aqui pra Laurinha Deixa eu abrir Deixa eu abrir Olha isso Que lindo A parte de cima toda verdinha Com desenhos de Natal Tem presente Tem meinha de Papai Noel E a saia toda nesse Nesse tule aqui de lantejoula Olha que lindo Olha o brilho Muito fofo, né? Amei essa roupinha E de look Vamos pro último Que era a Laurinha Que é esse aqui Esse aqui eu fiquei apaixonada Porque é um look muito chique Olha só É um vestido verde de veludo Olha, veludo remete muito a Natal Mas Natal Lá nos Estados Unidos, né? Porque é frio aqui no Rio Nunca que a gente vai usar uma roupa dessa no Natal, né? No calor que faz aqui no Rio de Janeiro Mas é um look muito lindo Como as bonecas não sentem calor mesmo, né? Então eu achei muito lindo esse vestido Com esses detalhes Olha que lindo A cara do Natal, né? Vai ficar muito fofa E ela mandou também Vários sapatinhos Eu adoro ganhar sapatos Eu também Ainda mais que eu tenho poucos Geralmente a gente só usa crocs É mesmo Mas é porque é difícil de achar pro nosso tamanho de pezinho Aí quando as tias mandam assim Já sob medida Vem te pra gente É muito legal Ainda bem que vocês estão gostando de tudo Porque tem dois pares de sapatinho pra cada um Oba! Então eu vou começar mostrando o do Filipinho Que tá aqui, ó Deixa eu abrir Olha só Nossa, todo cheio de brilho Que lindo Um tênizinho muito fofo Olha só De cada arsinho Uma graça Olha isso, gente Deixa eu chegar bem pertinho Pra vocês verem Como é lindo Olha lá o brilho Deixa eu ver se vai focar aqui Peraí Olha só que lindo Olha o brilho desse tênis Pergunta se o Filipinho vai ficar chique e metido Vai, né? Com certeza Tem mais um aqui Tem mais um aqui Uma roupinha que ela vai usar no Halloween Ai, colou de novo Deixa eu tirar aqui Olha só Um tênizinho roxo Que graça É de veludo, gente É muito chique Olha isso É do mesmo tecido do chapéu Que lindo E agora Esse aqui Eu amei demais Deixa eu tirar aqui Pra mostrar Opa, colou Olha isso Um tênizinho rosa Todo Assim Ai, furta cor É a palavra E combina com aquele vestidinho Que eu mostrei no início Eu acho, né? Vamos conferir aqui Olha lá, ó Tá vendo? O mesmo coraçãozinho Quer dizer, o mesmo tecido Que tem aqui no coraçãozinho do vestido É o sapatinho Olha que show Que vai ficar isso Lindo demais, né? Uma graça Então deixa eu tirar aqui a caixa E aí, crianças O que vocês acharam De todas essas coisas aí Que vocês ganharam? Vocês gostaram? Fala aí, filha Mamãe, eu achei tudo lindo E a gente pode experimentar uma roupinha? Pode sim Cada um pode escolher uma Ah, então eu vou escolher o conjunto verde Que combina com o sapatinho Boa escolha, filho E você, Laurinha? Eu vou querer o vestidinho de coração Que combina com o tênis Ah, boa escolha também Então eu vou trocar vocês E a gente já volta pra mostrar pros amiguinhos Prontinho, amiguinhos Olha só como eles ficaram lindos Com essas roupinhas Filipinho todo estiloso Dá uma voltinha, filho Olha só Todo lindão Com essa roupinha E esse tênis combinando com o short E Laurinha também Dá uma voltinha, filha Vira um pouquinho Olha só que linda E esse tênis lindo Todo brilhoso Vocês estão muito lindos, sabia? Mãe, eu adorei esse look Fiquei tão estiloso Ficou mesmo, filho Tá lindo E Laurinha também Eu estou me sentindo uma princesa com essa roupa Fiquei linda demais Muito obrigada, Colorita Artesanato Nós adoramos o presente Ah, eu também adorei Vocês ficaram muito fofos E vocês, amiguinhos O que vocês acharam de todas essas roupinhas que nós ganhamos? Muita coisa, não é? E tudo lindo Lindo mesmo Se vocês gostaram do vídeo Não se esqueçam de deixar um like aqui embaixo Nem de se inscrever aqui no canal Pra não perder nadinha Compartilhe o vídeo com seus amiguinhos E acompanhe a gente lá no Instagram Aproveita e comenta lá Qual look você mais gostou E não deixe de seguir a gente E nem seguir a Colorita Artesanato A mamãe vai deixar bem aqui na tela pra vocês Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau, amiguinhos Felipinho Vamos brincar de desfile com as roupas novas? E será que a mamãe vai deixar? A gente vai fazer bagunça Não vamos não Depois a gente guarda Ah, então vamos